Na foto, uma menina que já sonhava alto, muito alto. Ainda adolescente, alçar novos voos em busca do conhecimento era o sonho de Sinara Caquim Sintalarga. Nascida em Cacual, Sinara viveu a infância na aldeia Roosevelt, da comunidade indígena Sintalarga, que fica a 75 quilômetros de Espigão do Oeste, onde o pai é o cacique da etnia. Ainda criança, ela já despertava a vocação para a profissão dos sonhos, se tornar médica. Hoje, com 26 anos de idade, a jovem indígena está no último período do curso de medicina. Com pouco recurso por parte da família, ela deixa o Paraguai para a fase de estágio, que vai acontecer aqui mesmo na cidade onde ela nasceu. Medicina sempre foi, é um sonho de infância. Surgiu a partir de que, quando eu ficava doente, eu sempre estava em hospital. Nasci prematura, então, desde que eu me entendo, o povo de gente que eu comecei a falar, eu sempre perguntava para os meus pais, por que aquele povo ali estão usando branco? Por que eles estão curando as pessoas? Meus pais sempre falavam, aquele ali, filha, é médico, por isso que eles usam branco, eles cuidam, eles curam as pessoas. Aí eu sempre mencionava, então eles consertam pessoas, é isso que eu quero estudar, eu quero consertar as pessoas, quero consertar corações, quero curar, quero aliviar a dor do próximo. A trajetória desde a saída de Espigão do Oeste até a universidade no Paraguai não foi nada fácil para a jovem indígena. Entre as barreiras enfrentadas no lugar diferente onde vivia, Sinara teve que superar muita coisa. É preconceito, como você mencionou, eu sou uma mulher indígena, eu sou da etnia cinta larga, então eu sofri por ser mulher, por ser indo embora sozinha, meus pais não tinham condições de me levar, então fui embora sozinha, ainda estudando ensino médio. E eu estudava durante o dia no ensino médio, estava finalizando o terceiro ano do ensino médio, e à noite eu estava na universidade. E por ser mulher indígena, eu sofria muito preconceito. No meu primeiro dia de aula dentro da universidade, partiu de uma colega me perguntando se era possível índio estar estudando. E aí meu humor me defendeu naquele momento, porque eu disse a ela que eu era de uma família real de dentro da aldeia, talvez ela esteja pensando nisso até hoje. Além do sonho de concluir a faculdade de medicina, a Sinara tem um objetivo ainda maior. Após formada, ela pretende atuar na saúde indígena e poder ajudar a própria comunidade. É um objetivo e sempre foi o meu sonho. Eu sempre coloquei, nas minhas orações eu sempre disse a Deus e também para os meus familiares e para mim mesmo, é que eu iria embora estudar, porque meus pais não têm condições de manter a universidade de medicina no Brasil. Então, fui embora estudar para poder voltar e cuidar do meu povo. Então, assim, nunca saiu dos meus planos não trabalhar no meio indígena, voltar para o meu povo. E você vai cumprir isso, claro? Com certeza, já iniciei agora. Transferi o meu estágio e vou finalizar o estágio na saúde indígena.